A liturgia de hoje nos fala da missão do profeta, nas palavras de Isaías e na figura de São João Batista, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor de um jeito enviou-me para levar a boa logo aos pobres, para curar os de coração aflito, anunciar a liberdade aos caídos, aos prisioneiros a libertação, para proclamar o ano de graça do Senhor, e o Evangelista João nos apresenta o profeta dos profetas, o maior entre os nascidos de ninguém, o homem enviado por Deus, não era o Messias, mas a voz que clava no deserto, a plenar e o caminho do Senhor, ele anuncia, no meio de vós está alguém que vós não conhecemos. A missão de João Batista é hoje a nossa missão, abrir caminhos para a chegada do Messias, que é a luz das nações, ser uma voz que clava no deserto do mundo, anunciando o Senhor Jesus Cristo presente no meio de nós. Nestes sete anos de ministério biscopal da Biosesco Petrópolis, procurei uma coisa só, abrir caminhos para o encontro com Cristo, e ser voz na igreja e na sociedade. Tenho plena consciência de ser apenas voz, voz de um outro que me faz, que me está criando agora, sem o seu ser, eu não seria nada. A minha voz é eco e uma vibração que a produz, se interromper a vibração, a voz não existe mais, a minha voz e o meu ser dependem totalmente do outro, do Senhor, que me faz e que nos está fazendo agora, que consciência diferente de mim, quando percebo que sou feito, sou desejado, sou amado, dependo de um outro. Como João Batista reconhece, não sou eu, Messias. Depender significa ser amado e anunciar o seu nome com a minha vida. Esta é a verdadeira natureza do homem, ser feito por um outro que é meu par, e meu significado total. Esta afirmação elementar é na sociedade de hoje muitas vezes recusada, ou de fato ignorada, em nome de uma certa autonomia. Com isso, se perde uma fonte de serenidade, de estabilidade, de equilíbrio, e a vida é dominada pela correria e pelas dificuldades. Também nós, nestes dias de agitação, se não reconhecemos que somos nós de um outro, amados, queridos, feitos por um outro, nos perdemos em tantas correrias, em tantas coisas. E, sobretudo, quando acontecem mudanças como esta que eu estou vivendo, ficamos desnordeados, enquanto a nossa paz está no fato de ser palavra pronunciada por um outro, pelo amor eterno de Deus. Desde o dia da minha entrada na Biosés, em 11 de julho de 2004, nessa nossa catedral de Metrópolis, enquanto agradecia o Beato João Paulo II, pela dominação a esta sede episcopal, apresentei o meu lema, junto com o verbo caro facto, o verbo feito caro, o lema da missão era acolher e comunicar a beleza de Cristo, que transforma a vida. E começamos o plano pastoral de conjunto, a missão popular, envolvendo paróquias, pastorais, movimentos e novas comunidades. O que poderíamos comunicar às pessoas, o mais fascinante, que o encontro com o verbo feito caro, que eu tinha feito ao longo da minha história, e que na missão de Bispo Diocesano, este encontro se tornava proposta para toda a igreja, não apenas uma minha experiência individual. Diocesano, 27 anos atrás, enquanto chegava ao Brasil, saí de Bari e fui para Roma, e de Roma, na noite eu vinha para Rio de Janeiro, eu percebia na noite o céu cheio de estrelas, e vendo as estrelas, me lembrei da promessa de Abraão, e Deus fez a Abraão, olha para o céu, conta as estrelas dos céus e as podes contar, assim será a tua posteridade. E quando eu vinha ao Brasil, naquele momento, no Rio de Janeiro, não conhecia ninguém, que posteridade é esta? mas de fato, oferecia aquele sacrifício de fechar a minha casa, a minha terra, a minha família, e foi viver na metrópole carioca, uma missão constante, na Universidade da PUC, e depois também na paróquia na Sônia do Carvalho, e nas universidades, começando lá o movimento com a minha libertação, mas também fazendo o meu trabalho com os pequeninos de Jesus, moradores de Roma, e muitos deles me ensinaram tantas coisas, e depois, com uma responsabilidade na América Latina toda, e depois, como bispo auxiliar, até o ponto alto no qual foi chamado pelo Santo Padre, a ser o Isto Diocesano, nesta querida Diocese de Petrópolis, eu acolhi a proposta dos pastores da Igreja, que chegava a mim, a proposta que chegava a mim, através da voz do encontro do Moíde de Jussano, com o cardeal do Rio de Janeiro, com o Arantônio do Moíde de Araújo Salles, e o meu assimismo de Bário, com o Mariano Magrassi, o que eu experimentei? Que no tempo, aquela promessa que Deus fez a Abraão, se tornou promessa para a minha pessoa, a promessa de uma posteridade, não por mim, mas muitas pessoas começaram a se sentir abraçadas pela misericórdia de Deus. O Senhor realiza as Suas promessas. Isso que eu quero testemunhar, nestes sete anos, sentir sempre a potência do Senhor e a proteção de Maria, que é fiel, que mantém a Sua Palavra, que na nossa Igreja Católica cria coisas novas, renova a face da Terra e renova a Igreja. Encontrei um povo fervoroso que me acolheram, os bispos remédios, Dom Veloso do Vaz, os sacerdotes, os meus, o Vigar Episcopal, antes M. Gilberto e depois o Sr. Paulo Dai, os nossos decanos, os quatro decanatos, uma acolhida de grande caridade e de grande afeição e operativa. Os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, toda a sociedade, o mundo da cultura, o mundo da política, os pobres e as pessoas simples. Ontem, uma senhora veio, de manhã, bater na porta da casa da minha presidência em Lua Santo Tomombo e disse ao Sr. Bispo, eu tenho meu filho que está doente, tem já idade. queria que o Sr. lhe desse uma bênção. Como acontece, a gente simples tomar audiência, vem lá, se tiver, entra, se não tiver, não entra. Então falei, a que hora a senhora pode vir? Eu posso, as três da rua. E ela veio. Trouxe o filho, a Nora, a filha, o namorado da filha, da minha residência. O Sr. disse, queremos só a sua bênção, porque o acompanhamos estes anos. Aí levei na capelinha da minha residência, dei abenço ao jovem que estava doente, rezamos a Ave Maria entre eles, a Nossa Senhora do amor divino e depois a senhora me abraçava chorando e me dizia, Dom Filico, o senhor abençoe. Mas o Papa não deveria ter feito isso conosco. Mas eu digo, a senhora, depende de nós, é ele que tem os seus planos e nós que a vamos obedecer. Aí quis tirar fotografia, fomos juntos para fora, acompanhei, foi um momento e eu vou agradecer em muitos outros momentos como estes. E pessoas simples como também, como também das autoridades, das autoridades, mesmo respeito das autoridades, unindo sempre a uma autonomia de juízo, uma colaboração, um trabalho crítico, mas um trabalho construtivo, um trabalho que edifica porque é bem para a nossa igreja e para a nossa sociedade. Tenho só que agradecer ao Senhor, aos meus colaboradores, aos miens todos. Eu que temo de mais bonito e verdadeiro é acolher o Senhor, acolher e comunicar a presença de Cristo, dizer a Ele o nosso sim. Neste momento, enquanto eu digo o meu sim, todo o povo é chamado a um sim, os padres, a um sim de confiança na igreja, na potência do Senhor, que faz coisas sempre maiores daquilo que nós pensamos. Porém, para quantas pessoas Deus é algo distante, além das nuvens, que não tem rosto a si, a própria vida, a própria vida não tem rosto. E a graça de ter visto o rosto do Senhor como viram os primeiros apóstolos, porque o Senhor se manifesta, o Senhor não fica atrás das nuvens, o Senhor se manifesta como se manifestou a João e a André, a Pedro, a Tiago, a Paulo e depois, ao longo da história, a Agostinho, ao meu novo padroeiro, Santo Catalbo de Taro, Francisco de Assis, Caterina de Sena, Filipe Ponente, Ignacio de New York, Pedro de Alcântara, José de Acheca, a Princesa Isabel, Paulinha, Santa Paulinha, Santo Frei Galvão, Madre Teresa, João Paulo II, o Senhor se manifesta na nossa história. Ele é o Senhor vivo e presente. Deus tem um rosto preciso. Jesus, Ele está entre nós e se oferece novamente a nós neste Santo Natal. Por isso, São Paulo repete, Alegrai-nos, sede sempre alegres no Senhor. Desejei que a presença de Cristo fosse bem plantada no centro da sociedade. Para isso, pensamos no plano pastoral. Procurei participar dos eventos mais importantes da vida da cidade. Para isso, quando a nossa cidade e toda a região serrana foi flagelada pela chuva, procurei, com toda a diocese, estar perto do povo sofrido, oferecendo socorro, solidariedade e, sobretudo, o abraço de Cristo. E fizemos as nossas audiências públicas para estimular as autoridades, para tornar possível o diálogo entre as vítimas da chuva e as autoridades, da que nasceram na presença samaritana da diocese de Petrópolis e à frente pro Petrópolis. A caridade só existe quando ela se realiza em gestos contentos. O momento especial destes sete anos foram as ordenações, as ordenações diaponais, as ordenações sacerdotais, a ordenação episcopal de Dom Gilson. Este bispo e estes vinte e cinco padres, não poderei mesmo esquecer, celebrei uma missa com os padres que eu ordenei e farei impossível esquecer de vocês e vocês esquecerem de mim, porque quem colocou o Santo Crisma em suas mãos, quem pôs as mãos na cabeça, foi o Jesus Sumo Eterno Sacerdote, através das mãos do seu ministro, Dom Filipe. É um abraço que dura para sempre, mas não é só para com os padres ordenados, para com todos os sacerdotes, para com todos os amigos, porque o olho da noção de Cristo vem no ministério, mas vem também nos encontros simples da vida. Cada encontro é uma noção do Espírito de Deus, cada encontro transforma a nossa vida. E quantas pessoas me agradecem por ter sido instrumento desta paz. Nossa Senhora do Amor Divino sempre me ajudou, mesmo em situações difíceis, como a intervenção pública na UCP, logo no início do meu ministério. No início, encontrei esta situação muito difícil e complexa. sinto o dever de proclamar publicamente que nunca tive medo ou problemas que fossem além da minha menina, porque entreguei a mãe de Deus às várias situações, particularmente esta da Universidade Católica e outras circunstâncias. Também com os sacerdotes, posso proclamar publicamente que nunca tive problemas de governo com os padres, com os fiéis, com as comunidades, movimentos e novas comunidades. Sempre com os padres tem um momento dedicado para o momento das transferências, mas as transferências, mesmo aquelas mais complicadas, se realizaram em uma serena de confiança e obediência. É uma marca registrada do nosso cléu, educado ao longo da história, a partir da obra de Conselho. Também foi me preservado tantas dificuldades. Outra minha atenção especial foi ao mundo para o mundo da educação e da cultura. Grande parte do meu tempo e das minhas energias foi dada para a recuperação da Universidade Católica de Petrópolis, que encontrei sujeita à intervenção pública e que agora está em pleno crescimento. Consegui e procurei recursos na Europa, fechei convênios com o Governo do Estado e do Município e conseguimos, entre outras conquistas, uma nova pós-graduação em Direito. Estão para chegar todas as duas pós-graduações em Psicologia e Engenharia. Agradeço os retores de José Maria e o Dr. José Luiz Fernandes, os professores, os funcionários, os alunos, todos os meus colaboradores. Deixo a Universidade em boas mãos, com perspectivas animadoras. É, porém, dever de toda a comunidade diocesária fazer crescer a estima e sustentar a nossa Universidade Católica de Petrópolis. Também acompanhei de perto o grande trabalho das escolas da Mito, o relacionamento positivo com a Secretaria de Educação do nosso município e com a Prefeitura. Sempre me entusiasmou o trabalho da Pastoral de Educação e do Ensino Religioso, que oferece uma orientação positiva à vida, dando a jovens e crianças uma formação integral que previne o clima. O meu ministério começou nos pés de Nossa Senhora com amor divino e termina com a inauguração do Santuário a ela dedicada, como o Santuário Mariano da Nossa Diocese de Petrópolis. A ela consagra também o meu futuro ministério. Com a sua ajuda faço a minha entrega ao Senhor, no sacrifício da separação de todos vocês e de tantas pessoas queridas, e na opiniência cheia de confiança ao Santo Padre. E volto a olhar as estrelas e a confiar na promessa do Senhor. Um sacerdote me escapa. Carido amigo, querido amigo e pai do filho, Coloquei este título a esta mensagem porque foi assim que me senti quando te encontrei. Com quatro anos de sacerdote ainda não tinha saboreado o sentido de ser padre, quando encontrei o Senhor. Naquele dia, em pouco tempo, pude perceber um grupo de homens apaixonados de ser padres. É o Senhor como ponto de referência desta paixão. Não tive dúvida que ali naquela casa, naquela mesa, havia uma convivência, um modo de ser cristão, totalmente diferente do modo clerical de viver. Eram de fato amigos que se encontravam para falar da vida no dia a dia. E isso, entre uma piada e uma outra, de um fato hilário acontecido, Podia-se ao mesmo tempo perceber a seriedade da proposta. Uma companhia de amigos ligados pelo mesmo ponto. O fato presente, Cristo. Voltei então para casa pensativo. Algo ali desmontou tudo o meu já sei, com relação ao mundo de como os padres habitualmente se encontram. Aos poucos, a minha vida e a minha mentalidade, tudo foi colocado em cheque. Mas era evidente que o seu testemunho me tocou profundamente. Não sabia como, mas correspondi. Foi aqui que comecei a querer mudar. Chorei como criança. Não precisei dizer nada. Você não me perguntou nada. Encostei em seu ombro e você se humilhasse. Calma. Este é o abraço de Cristo. O milagre da mudança. Lembra. A partir desse dia, tudo na minha vida se tornou intenso. Agradeço por este carisma que me alcançou através de você. Que um dia também foi alcançado. Como diz o nosso amigo, os santos não morram. Obrigado pela tua paternidade, teu filho em Cristo. E como esta mensagem, recebi muitos outros que me foram enviados. O Padre Pinho me disse. Quem ama nunca parto. Nunca morro. Obrigado a todos que me acompanham. As comunidades grandes das nossas paróquias. As comunidades melhores. A comunidade de tantas creches. A comunidade de Jesus Menino. A creche de Sanchado. Daqui do vento poderia enumerar muitas outras. De crianças simples. Abraçadas. Através do amor de vocês. Que me edificaram no meu ministério. No meu ministério episcopal. Foram mestres para mim. Obrigado a todos os padres, religiosos e religiosos. Meus colaboradores. Aos autoridades. A todos os fiéis. Por sua amizade que levaria sempre comigo. Desculpe-os pelas minhas culpas e falhas. Devido a minha fragilidade. Mas que nunca foram impressionadas. Nunca poderei esquecer essa querida diocese. Que me foi dada com Cristo. E que procurei servir como amor dos melhores anos da minha majoridade. E com todas as minhas forças. Rezo todos por mim. A Nossa Senhora do amor divino. Que ela me acompanhe sempre e me proteja. Como me abraçou e me protegeu nessa nossa querida diocese. Muito obrigado a todos. E Deus nos abençoe. Amém.